e aí e aí e aí eu tô aqui ó eu tenho um sonho cantando tô fazendo a filmagem aqui né uma estrada muito bem bem devagarinho e filmando aqui para vocês verem a estrada que é muito ruim cara muito ruim a estrada quando eu vou falar o sítio de galinha eu vou para um lugar aqui quando vocês estão vendo aqui que eu tô gravando olha lá um monte de flor lá é uma um monte de árvore bem floradinha tô aqui dentro do carro estão vendo que eu tô tô indo para um sítio e a pessoa me ligou ali eu nem vou para ali tá lotado de água olha lá olha que eu tô gravando que coisa maravilha gente ó olha que coisa maravilha ó tô vendo aí olha que coisa maravilha ó tô gravando aqui então tô indo para cá o sítio uma vez eu passei aqui passou um lagarto passou uma raposa né raposa do mato uma vez que eu passei aqui passou uma raposa do mato passou uma raposa do mato o que eu nunca vi aqui foi um alambu mas já vi cantando alguma vez um alambu aqui um alambu já vi cantando eu vou olhando a estrada olha lá tô aqui na estrada tem rolinha tô indo para o sítio né que eu fui chamado tô indo lá a estrada não é agradável a estrada é muito ruim bom pra vocês ver né tô indo uns pouquinho bem devagarinho aqui o carro com muito cuidado no caso eu vou lá pra vocês verem pra fazer os vídeos pra você aí rolinha quase bato no carro aqui tem rolinha tem rolinha quase bato de feijão que chama aqui a vermelha chama rolinha caro de feijão e eu tô aqui andando tô indo aqui tem uma vez que eu dirigindo avistei um tatu o tatu atravessou a estrada que aqui tem olha lá passou um tatu mas aqui tem muito muito mesmo aqui que acaba com as mandroca estão falando é é javali estou chegando estou chegando um pé de goiabeira um pé de goiaba goiaba que não acaba mais vou até parar aqui olha as goiaba vou parar aqui pra pegar as goiaba pra mim aqui mesmo olha a goiaba olha a goiaba vamos ver se essas goiaba é boa vamos lá esse aqui oi vou pegar uma goiaba aqui onde que essas goiaba é boa rapaz que goiaba aqui ó na estrada esse aqui tá pegando goiaba vou pegar vou pegar a goiaba aqui vou pegar a goiaba aqui olha lá vê quem tem bicho deixa eu rincho ali deixa eu rincho ali muito bom goiaba comendo goiaba olha lá comendo goiaba comendo goiaba muita goiaba então tá vendo a nossa moça tá cheio de som aqui pra comer goiaba tá vendo ali ó opa o cozinho morto-vivo o cavalo seco se vai gostar daqui o ar tem o ar mesmo meu deus que é goiaba gente eita goiaba escutando escutando tá escutando? escutando? vai pare aqui só a nossa chama sóim estão descendo pra comer goiaba deixa esse velho aí estou indo pra comer goiaba sai na goiaba aqui sai na goiabeira sai na goiaba aqui sai 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 bicho coiaba é coiaba 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 aqui não acaba mais coiaba coiaba aqui não acaba mais agora eu vou pegar um saco, vou pegar a goiaba aqui, entendeu? vou pegar as goiaba aqui, tem goiaba goiaba aqui não acaba mais deixa o seu like aqui, naturaliza goiabeira tamo junto gente